O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida Ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu, meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque a voz da vida Até a hora Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios Pois eles entendem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção É a vitória Que maravilhoso